E aí, gente lindra desse YouTube, primeira parte do nosso vídeo da Shein de agosto. Pra vocês entenderem, a Shein tá com uma promoção super legal de back to school, que é a promoção volta às aulas. Em agosto, as pessoas voltam às aulas e eles têm vários looks legais. É assim, né? É uma coisa bem americanizada. Porque aqui no Brasil, bem difícil você ir com qualquer roupa pra escola. Inclusive, gente, quando eu ia pra escola, que eu tava cansada de usar o uniforme, eu colocava calçadinhas e dava aquela desculpinha. Ai, tá lavando meu uniforme, tipo... Não tenho como vir. Quem também fazia isso de ir com uma blusinha por baixo pra tirar depois na saída da escola e ficar só com a calça do uniforme? Nossa, gente, bons tempos. Como que é hoje em dia? Porque, enfim, as coisas mudaram, né? Eu não vou mais pra escola faz muito tempo. Mas é isso, essa é a promoção que tá rolando. Eu vou deixar pra vocês todos os links com as promoções e o meu cupom de desconto que dá 15% e frete grátis. Gente, dessa vez, vocês vão ver que eu peguei coisas bem diferentes do que eu costumo pegar. Porque eu sempre pego muita calça pantalona, muita calça de alfaiataria, né? Dessa vez, a gente deu uma variada. Inclusive, vou começar com esse conjunto aqui, ó, da Shein Swing. Eles têm vários conjuntos legais pra você ir pra praia ou lugares que tem, enfim, sol e água. Eu não peguei muito pela parte de cima porque eu não gostei muito desse... Vai, vai que eu me surpreendo, né? Eu vou ter que tirar esse bojo aqui, porque eu não gosto desse modelo que fica muito arredondado, sabe? Deixa eu tirar pra ver como ficaria. Vocês vão ver esses looks aqui em outro momento, que não vai ser nesse vídeo, mas eu vou mostrar. Ó, assim eu gosto mais, ó. Bem triangularzinho. Essa daqui é a calcinha. Ó, que linda! Amei. E aí, a gente usa junto com isso aqui, ó. Vocês estão vendo na foto, né? Ele tem esse vestidinho. Ai, que coisa... Gente, olha essa cor. Sério, essa cor nasceu. Eu nasci pra essa cor. Olha que coisa linda. Aí, pensa, com o biquininho branco, aquela calcinha da mesma cor desse vestidinho de tule transparente. Vai ficar lindo! E o legal, gente, é que agora, né? Agosto... Agosto não. Setembro acaba o nosso inverno. Então, a gente já começa a entrar na primavera, depois vem o verão. E eu acho que agora é o momento da gente comprar as peças de verão da Shein. Porque se você deixa pra comprar também lá perto do verão, até chegar, sabe? Você já perdeu ali duas semanas, às vezes até o mês do verão, que só dura três meses. Então, vocês têm que se antecipar. Ah, também nessa pegada, assim, mais praia, mais verão, eu peguei essa calça. Ai, que linda! Olha isso, gente. Ela também tem uma transparência. E ela é abertinha na perna, ó. Tá vendo? Ela é tipo uma flarezinha. Deixa eu ver se vai me servir. Eu vou até... Eu não vou vestir ela agora porque ela tem transparência e eu quero usar ela no momento... E no ambiente que faça sentido. Gente, ó aqui, ó. Acabei de almoçar, eu tô com a calça aberta. É nesse nível. Minhas calças estão todas apertadas. Eu engordei bastante. Ó, ela tem um elástico aqui e eu achei que ficou super fofa. Se você é novo ou novo nesse vídeo, todo mês eu faço vídeos da Shein. Então, já se inscreve aqui. E eu tô fazendo um bazar que foram quase todas as peças lá no Enjuei. E já tem mais peça fotografada pra entrar em mais bazar. Então, segue o meu bazar no Enjuei. É Gabezanque. E segue o meu bazar lá na Shopee também, tá bom? Vamos lá. Gente, olha que legal. Eu falei pra vocês que eu ia pedir uma peça diferente. Olha essa saia. Olha essa saia. É uma saia jeans comprida que, assim, ela tem um arquétipo mais diferente. Você tem que ter muito estilo pra você usar. A saia jeans, às vezes, tem dois caminhos. Às vezes, o caminho comum que a gente conhece, que há muitos anos, e tem o fashionista. E aí, eu falei, gente, como que eu vou conseguir usar isso pra parecer um pouco mais fashionista? Aí, eu peguei essa saia que tem esse rasgo do lado da perna, que dá aquela encurtada, entendeu? Aí, já fica um negócio mais assim. E, gente, tem um porém. Eu não sei se eu peguei muito pequena, mas eu achei que ela ficou bem apertada, assim, na parte da cintura. Talvez eu tivesse que ter pego um pouquinho maior. Eu não sei se eu consigo segurar esse look. Eu sou muito básica. Tipo, quando eu falo básica, eu gosto de calça jeans, eu gosto de shorts de alfaiataria, calça de alfaiataria, vestidos pretos e básicos. Assim, isso aqui não deixa de ser básico, porque é uma saia preta jeans. Mas ela tem um estilo diferente que eu acho que não vai durar muito, né? O que vocês acham de saia comprida? Vocês acham que vai durar muito? Enfim. Mas eu achei ela com muito stretch. Pra variar, é da Daisy, ó. Daisy, gente. Daisy tem uma qualidade muito legal. E ela tem esse cos aqui bem largo, ó. Tá vendo? Olha a grossura disso aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou em mim. E aqui está a saia. Povo, sabe qual eu acho que é o problema dessa saia? É o stretch. Porque, olha, ela ficou muito, muito apertada na bunda. Então, eu acho que ela perdeu aquele estilo fashionista. E quando você tem uma roupa muito agarrada, não tem aquela coisa legal de oversize e de que eu gostaria, sabe? Então, essa saia ficou estranha, né? Não sei. Eu não gostei. Se ela fosse de um jeans mais duro. Ou talvez, se eu tivesse pego um número maior, teria ficado melhor. Mas é isso, ó. Ela se adequa tanto ao seu corpo que não ficou fashionista. Assim, de frente, talvez. Talvez assim, ó. Mas assim, eu não gostei. Me conta aí o que vocês acharam. Eu quero a opinião de vocês. Se vocês acham, eu tentei de pegar um negócio diferente, mas não amei. Não sei. Não sei o que eu pensava essa saia. Olha ela pegando looks coloridos. Gente, olha que coisa mais fofinha. Ai, olha, ela é bem básica. Tecido fino. Mas eu acho que fininho é melhor, né? Porque ele veste melhor. Tipo, se adequa, melhora o corpo. É como se fosse um corsézinho. Mas ele é todo de um único material. Provavelmente, isso daqui é poliéster. Tá com uma cara de um poliéster, inclusive, um pouco mais simples. É dessa Shein Mod aqui. Que é como se fosse uma marca dentro da Shein. Ele tem elástico na parte de trás. E a gente consegue arrumar as alcinhas aqui, ó. Vamos colocar com a minha saia. Vamos ver se vai ficar bom. Acho que não vai, mas vamos ver. Gente, serviu perfeitamente. Porém, eu não gostei. A grande questão de pegar corsé é isso. Eu achei que ele amassou aqui de um grau. Que assim, tá estranho. Ficou muito estranho. Talvez se eu usar ele assim. Mas ele amassa demais. Então ficou desconfortável. Achei que não valorizou. Enfim, mas ele é lindo, né? Talvez se eu colocar um sutiã por baixo, eu achei que ficou faltando um ferrinho aqui. Pra dar uma valorizada. Porque ele amassou muito. Mas tirando isso, gente, ele é muito bonitinho. Mas não me senti valorizada. Pelo contrário, me senti amassetada assim. O que aconteceu? Agora é marrom, mas é diferente. Olha que vestido mais lindo. Gente, sério. Eu tô, sei lá, uns três meses pra pegar esse vestido. Porque eu fico pensando. Eu acho que eu não vou gostar. Ele é lindo, mas eu não vou gostar. Mas eu não vou conseguir usar. E aí eu acabei pegando. E ele tem esse modelo mais diferentão. Porque ele é bem largo. Mas o material, vocês não estão entendendo, gente. Sente. Olha que marrom lindo, brilhoso. Olha isso aqui. O tecido é esse tecido mais franzidinho. Que eu esqueci o nome. Esqueci o nome desse modelo, né? Quando fica... Fica assim meio dobradinho. Ele tem um forro. Que, obviamente, isso aqui é poliéster. Eu peguei no tamanho pequeno da Daisy. Que é a mesma coisa que o PP aqui no Brasil. E agora ele... Ah, tá. 95% poliéster e 5% elastano. E eu vou colocar pra vocês verem como ele fica. Só que assim, eu já experimentei. E eu achei ele tão confortável. Não parece que tá o vestido nada. Parece que tá com um lençol. Muito gostoso no seu corpo. Porque a junção desse material com o de baixo, que é o forro. Ficou muito gostoso. O look de centavos da gata. Eu coloquei uma blusa por baixo, mas pra mostrar pra vocês. Ai, gente. Ele é tão lindo. Eu acho ele tão diferente, elegante. Esse look aqui, vocês ignorem, tá? Inclusive, eu vou tirar essa tamanca. Assim, ele é bem largo. E ele é bem comprido. Só que eu achei muito chique. O que vocês acharam? Vocês usariam? Acho que com essa blusa preta não combinou. Mas, falando do vestido. Ele é muito confortável. Eu achei a barra dele muito gostosa. E eu preciso, inclusive, fazer um desafio. De montar uns looks com ele. Igual a Julia Tedesco faz. Que ela pega uma peça que, às vezes, é feia. Julia, aquela sua bota. Não deu pra defender aquelas. Ou uma peça que nem é feia, mas os seguidores não gostaram. E ela faz vocês gostarem. Eu poderia fazer esse vídeo com esse look. Com esse vestido, na verdade, né? O que vocês acharam? Vou perguntar pro Bob. Vamos ver o que ele acha. Amor? Oi. Olha aqui. O que você achou do meu vestido? Mas como? Usa com camiseta pra baixo? Por baixo? Pode ser também, ou não. É legal. De 0 a 10. Oi. Nossa, você tá sendo muito bonzinho. Mas põe direito ele, pô. Tá bom. Ó, gente. Agora, sem a blusinha, a gente ficou mais bem... Nossa, ficou bem melhor sem a blusinha. Olha que fofo. Agora vamos ver o que o Bob achou. A blusa aqui, ó. Pegurada. Agora sim. De 0 a 10. Não, gostei. É 10. A gente sabe, galera, que ela nunca vai usar, tá? Vou sim. Ela nunca vai usar. Ela não usa vestido. Uso sim, Mori. Parece que vai. Povo, e essa calça aqui eu postei nos stories e falaram que eu dei o golpe. E o Bob também falou que eu dei o golpe. Eu peguei uma calça pro Bob, na Daisy. O que acontece? Eu já tinha pego calças lá antes, maiores, que ficaram muito largas. Então eu falei, vou pegar a P na Daisy. Na Daisy. Mas eu não segui os meus próprios conselhos, falando que a Daisy já tem um número menor, né? E o Bob geralmente usa M e eu peguei uma P pra ele. Eu queria que o Bob usasse umas calças mais largas, sabe? Vocês já viram aquela trend, que inclusive eu acho muito legal, de vários perfis de homens falando Ai, eu usando calça skinny e eu agora, depois que mudei o meu estilo, né? Quando parou de usar calça skinny, eu falo, caraca, eu amo esse estilo, acho tão bonito. E eu tava tentando trazer o Bob mais pra esse mundo fashion. Porque se depender, o Bob usa só camiseta e shorts de esporte, gente. É assim, é ele, entendeu? Ele é um shortinho, uma camiseta básica. E detalhe, ele não compra roupa, tá? Quem compra sou eu. E aí eu falei, vou pegar essa calça larga, vamos meter uma cargo assim, que é básica e tudo mais. E, gente, contei toda essa história pra dizer o quê? Que essa calça não serviu nele e serviu em mim. Eu errei muito, por isso tá um funk é golpe. Sabe aquele golpe? Ai, comprei presente pra você, só que não te serviu, vou pegar pra mim. Mas não, gente, eu errei muito pra servir em mim. É assim, gente, que vergonha. Vou mostrar pra vocês como ficou. Já acreditam que essa calça era pra ser do Bob, gente? Olha isso, serviu perfeitamente em mim. Se eu tivesse comprado pensando em mim, eu teria pego um número menor e não teria ficado tão boa. Olha que loucura, isso aqui também é um modelo masculino. Na verdade, né, tanto faz. Ela é totalmente reta, ó, então ela não é nada cinturada. E o legal é que dá pra usar ela com uma cintura mais baixa. Aqui todas as minhas calças eu uso assim, né? Bem cintura alta. E essa daqui, ó, dá pra usar cintura baixa, mais largadona, uma coisa mais julgada mesmo. O que vocês acharam? No fim, eu gostei. Essa foi a nossa primeira parte. Ainda teremos a parte 2. Tô esperando o resto das peças chegarem. Lembra de seguirem os meus bazares também, gente. Lá na Shopee e no Enjuei. Eu vou deixar meu cupom de desconto e todos os IDs e links das peças, tá bom? Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!